Olá! Neste vídeo, irei orientá-lo quanto ao uso da plataforma Khan Academy. Para fazer o login, clique em Entrar nessa parte superior aqui da tela. Coloque seu usuário e senha nos campos que você vê na tela. Em seguida, clique em Entrar. Uma vez feito o login, clique no canto superior direito e vá em Página Inicial do aluno para ver a tela sobre o ponto de vista do aluno, ou seja, o painel dele. Aliás, uma dica rápida. Se o aluno clicar no logotipo da Khan Academy, em qualquer tela que o aluno esteja, desde que ele esteja logado na plataforma, ele sempre será levado de volta a essa página inicial com a visão do painel do aluno. Se o aluno não possui nenhum curso associado ao seu perfil, ele precisará iniciar algum para que apareça na tela. No caso, já temos um curso em andamento, Álgebra Básica. No lado esquerdo da tela, o aluno poderá ver suas metas de domínio, que é o local onde os professores podem determinar metas para seus alunos, recomendações, que é o local onde o professor pode enviar tarefas aos seus alunos, cursos, que é o local onde o aluno vê as suas disciplinas que ele está estudando e tem uma noção em percentual sobre o quanto desse curso o aluno já concluiu. Na guia Progresso, eles podem ver seu registro de atividades. Esse relatório, você, professor, também consegue ter acesso quando você clica em um aluno de sua lista. E, por fim, ao clicar em Professores, os alunos podem ver seus professores e também ingressar em uma nova turma, clicando em Insira o código da turma. Aqui no canto superior direito da tela, o aluno verá alguns símbolos como estes aqui. Eles encontrarão um resumo da sua atividade recente, pontos de energia e distintivos conquistados. Quando os alunos clicam em Metas de Domínio, como estamos aqui, eles serão direcionados para a página do curso que irão estudar em seu próprio ritmo. Os cursos são considerados concluídos quando o aluno completa 90% ou mais de domínio do curso. Vamos acessar esse curso agora. Isso que você vê são as diferentes unidades que compõem o curso. E essas barras aqui são o domínio de cada unidade. Abaixo do nome da unidade, estão as lições que fazem parte daquela unidade. Ao clicar na unidade, eu sou levada à página dela. Aqui, os alunos podem seguir direto para a etapa de prática da unidade ou, primeiro, conferir o material didático para estudo, como podemos ver aqui. Existem alguns tipos diferentes de conteúdos práticos no sistema de domínio da Khan Academy Brasil. Exercícios, que são oportunidades para os alunos aprenderem habilidades individuais de forma isolada. E os testes, onde os alunos obtêm avaliações mistas de habilidades. Os diferentes tipos de avaliações abordam diferentes quantidades de conteúdo. Os questionários são análises mistas de habilidades de uma lição. Os exercícios da unidade são análises mistas de habilidades de uma unidade inteira. Quando voltamos para a tela onde vemos o curso, bem como seu domínio e outras informações, também temos essa opção aqui, começar o desafio de domínio. Os desafios do curso são análises mistas de habilidades de todo o curso. À medida que os alunos estudam o conteúdo, a Khan avalia seu nível de habilidade atribuindo-lhes a designação tentativa, familiar, proficiente e dominado. Esses níveis também aparecem no relatório para o professor. Aqui na parte superior, o aluno consegue também ver esses níveis, como podemos notar aqui. Quando os alunos trabalham as habilidades isoladamente por meio de exercícios, o nível máximo que eles conseguem chegar é proficiente. Eles precisam responder corretamente todas as perguntas da prática de habilidades isoladas para chegar a esse nível. A única maneira de chegar ao nível dominado é provar que os alunos podem acertar questões relacionadas a essa habilidade em um contexto de habilidades mistas. Portanto, eles precisam concluir as avaliações para o nível final. Se os alunos acertarem de 70% a 99%, eles conquistam o nível familiar. Se acertarem menos de 70%, conquistam o nível tentativa. Ainda sobre o desafio de domínio, através desse teste, os alunos praticam as habilidades aprendidas no curso. Eles são desbloqueados depois de algum tempo de estudo ao atingir o nível familiar e se renovam a cada 12 horas. E assim, os alunos têm a oportunidade de melhorar seu domínio de habilidades. Na página inicial, no ícone Recomendações, os alunos podem ver as tarefas atribuídas pelo professor. As tarefas são classificadas pelo prazo final para a realização delas, ou seja, as que estão na parte superior são aquelas cujo prazo está terminando. Os alunos podem ver o título da atividade, o prazo e o status. Se a tarefa for um vídeo ou um artigo, o status pode aparecer como concluído, como vemos aqui na tela, ou com o botão de iniciar para começar. Se a tarefa contém questões, mostrará o índice de acertos em porcentagem. Se ele não tiver iniciado a tarefa com questões, aparecerá um botão indicando iniciar, que é o que vemos aqui. Vamos simular um exercício. Quando os alunos fazem as atividades, eles podem receber um feedback ou ajuda em tempo real. Se eles tiverem dificuldades, o sistema irá encorajar esse aluno a assistir os vídeos e ler os conteúdos relacionados com o assunto do exercício, ou até mesmo pedir uma dica para resolver a atividade, mas isso será sinalizado a ele de que ele está usando esse recurso. Quando o aluno resolve o exercício, imediatamente o sistema corrige, dizendo se está certo ou errado, e assim pode ir para a próxima atividade, ou tentar refazer o exercício caso tenha errado. Esperamos que este vídeo tenha ajudado a entender um pouco da experiência do aluno com a plataforma da Khan Academy Brasil.